Nem mesmo a Copa do Mundo teve um ibope semelhante à recente barafunda envolvendo tapas e beijos entre o jogador Neymar e a modelo Najla. Sem entrar no mérito da lambança, que já criou torcida para um lado e outro, é possível lembrar de um ditado apropriado à encrenca. Dois errados não fazem um certo. Tanto o craque famoso e milionário, quanto a belíssima jovem impetuosa, banalizaram desejos sexuais incontidos, sem nenhum sentimento amoroso ou romantismo, abrindo um inferno psicológico para o casal improvisado. Olho no olho foi um néctar para a imprensa sensacionalista e para os abutres da fofoca. Seja qual for o resultado, a vida dos envolvidos neste teatro do absurdo nunca mais será a mesma. Sobrou tudo, faltou o básico, respeito e amor. Essa é a lição.